Olá gente, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de como fazer isso Ó, como fazer isso Primeiro vocês vão Primeiro vocês vão Escrever o que vocês querem escrever, por exemplo, eu vou escrever aqui Dois milhões Daqui a pouco eu volto, gente Gente, eu decidi escrever meses Terminei de escrever o nome dos meses, peraí, deixa eu ajeitar o celular É, tá bom Primeiro, aí vocês vão Adicionar a barra de desenvolvedor É só vocês clicar aqui, ó Clicar na direita Direita ou esquerda? Esquerda O mouse Isso, vai aparecer isso Vocês vão adicionar a barra de... É só pra quem não tem aba de desenvolvedor, tá? Aí depois vocês vão botar personalizar Aí depois vocês vão Vim aqui, né? Procurar Guia Ó Guia de desenvolvedor Vocês ativam Se não tiver ativado Pra personalizar a faixa Ó Se os seus tiverem assim, ó Aí vocês só marcam Aí vai aparecer Ok? Porque a gente vai clicar no botão desenvolvedor Que já tá Depois inserir A gente vai Controles De formulário Aí depois vocês Vêm aqui, ó Nesse botãozinho Bem aqui Aí depois vocês Adicionam aqui Pode ser de qualquer tamanho Eu vou escolher esse Ó Esse daqui Aí a gente vai clicar na Com o botão Peraí A gente vai clicar com esse botão Botão direita do mouse Aí vocês clicam Na botão direita Aqui Clicando Formatar controle Vocês veem Intervalo de entrada Bota Clica Aí vocês selecionam Janeiro Até dezembro Pronto Aí vocês dão Enter Quando dá Enter Já tá pronto Deixa eu mostrar Ó Peraí Deixa eu diminuir um pouco Pra mostrar aqui Outra coisa pra vocês Diminuir Ó Aí vai pra esses negócios aqui Se não caber tudo Aí vocês arrastam pra baixo O que vai E o resultado Que não cabeu E esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Ó Não pode apagar não Tá? Porque olha o que que acontece Se apagar Ó Não pode apagar não Porque se apagar Ó Cês já sabem, né? Ó Peraí Se apagar Vai ficar sem nada Então vocês Deixem os nomes lá, né? Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Fui Tchau